É o Marquinhos que fica em cima dele, tem oito segundos para fazer o arremesso à equipe do Bauru. Larry rodou atrás, Pilar, vem a bola de três pontos, bola certeira para o Bauru. A vantagem de quatro agora cai para apenas um pontinho, faltando três minutos e trinta para o final do primeiro quarto de partida.